Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu trago um conteúdo diferente, porém muito especial. Mas antes eu quero fazer uma pergunta pra você. Você já sonhou em desenhar qualquer personagem de anime ou mangá com aquela qualidade ótima, parecendo até mesmo um profissional? Bom, se você já pensou nisso, então fique ligado porque nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um curso muito legal que vocês vão poder desenhar como um profissional, beleza? Bom, então caso você não me conheça, meu nome é Maicon Figueiredo e seja bem-vindo ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like que isso vai ajudar muito. Agora vamos para o vídeo. Bom pessoal, o que eu vou apresentar pra vocês hoje é um curso de desenho chamado Método Fan Art 2.0. irá te ensinar a desenhar o seu personagem favorito de anime ou mangá, mesmo que você não tenha aquele famoso dom de desenhar. E são mais 6 módulos e mais um bônus, olha só, ainda vai ter mais um bônus, com exercícios práticos e sem enrolação, que com certeza irão te trazer resultados visíveis em poucos dias. Bom, como vocês viram aí no vídeo, alguns exemplos de pessoas que fizeram esse curso, e olha só como o desenho delas estão ótimo pessoal, ficaram muito bom, parecendo até mesmo um profissional. E se você quiser aprender esse curso, eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, lá do meu site, e lá vocês vão encontrar um vídeo explicando 100% como vai ser esse curso, como vai funcionar, o que você tem que fazer, beleza? Bom pessoal, então espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu gostei muito, eu tenho amigos que usam, e caraca, o desenho deles fica muito bom. E até que fim, eu vou poder aprender a desenhar um personagem de anime que eu gosto, beleza? Bom, então espero que vocês tenham gostado, então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like que isso vai ajudar muito. E a gente se vê no próximo vídeo, e valeu! E a gente se vê no próximo vídeo, e valeu!